A CIDADE NO BRASIL Nas cartas que me mandaste Esquece o passado E volta para meu lado Porque já estás perdoado De tudo que me chamaste Volta, meu querido Mas volta como disseste Arrependido Do mal que tu me fizeste Ai, já o que houver Já basta para teu castigo Essa mulher Que andava agora contigo Se é contrafeito Não voltas Toma cautela Porque é Querido Que vivas antes com ela Pois podes crer Que antes prefiro morrer Do que contigo viver Sabendo que gostas dela Só o que eu peço É uma recordação Se é que mereço Um pouco de compaixão Deixa ficar O teu retrato comigo Para eu julgar Que ainda vivo contigo Para eu julgar Que ainda vivo contigo Que ainda vivo contigo Por que eu julgar Para eu julgar Que ainda viva Que ainda vivo